A CIDADE NO BRASIL 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 Antes de mais que a dia só desdoe duas palavras muito rápidas porque o tempo urge, obrigado por este momento que me estou a dedicar. Eu pensei como uma pessoa todos os tempos que sempre trabalhei para a minha meada. Mas queria começar por primeiro dar-me um parabéns e um abraço forte a todos os escutantes da Orquestra do Padre Valdiado de Penela. Gostei muito, fez-me lembrar os meus velhos tempos do nosso depresão. Mas, e sem despremer para eles, Fale-me uma palavrinha a esta nata que é que está neste pólo. Esta nata de músicos, pela teoria que eles executaram todas as melodias, a maior parte eu não conhecia, se bem quase todas. E que, sem ideia nenhuma, na pessoa do nosso maestro Marco Paulo. E que eu a considero meu colega, porque ele já tem muito para dar e eu já estou a acabar. De maneira que dá-lhes parabéns a esta orquestra, à nossa orquestra, à Orquestra Juvenil. Também na companhia do meu irmão, que o meu irmão também tem sido uma pessoa incansável. E outra coisa que eles me estão esquecendo de fazer, uma espera, que é para cantar aqui, é? Pois, o Marco Paulo, que me pediu este desafio e eu fiz um arranjo simples, porque a Canção da Ceia tem uma história que não interessa a dar para aqui. E fui das pessoas que tiram os meus acordes desta canção, não é a Canção da Ceia, mas sim uma Canção da Ceia. Que deve ter iniciado em 1952, mais ou menos. Foi muito tempo uma melodia que fez parte, como indicativo, de um conjunto que eu tinha primeiro, que eram os assos do ritmo. Mais tarde aparece uma Canção de Ceia também. Eu fiz o arranjo, o apelido do Maestro Marco Paulo, e que tem um gosto em cantá-lo, juntamente com os melhores cantores, que aqui estão, o Dr. Paulo e a doutora Sandra. Vamos cantar aqui as ceias no Belo Horizonte. É convidar-me a cantar um gosto. Acá estamos, cantámos a Canção da Ceia. Maestro, palavra sua. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.